Criodófilo São Paulo, sejam todos bem-vindos. Estou aqui hoje com essa Likaste Rukeri e Likaste Chloese, né? Duas Likastes feitas em cruzamento. A Rukeri que é bem vermelha e escura e a Chloese que é amarela. É a famosa BB no berço. É, então, planta de muito fácil cultivo, pessoal, né? Está sendo cultivada em casca de pinos, carvão e musgo, né? E, pessoal, ela está sendo cultivada também com bocache, né? Eu fiz uns testes com bocache aqui de um produtor, fornecedor também e amigo meu. Ele mesmo que produz os bocaches. Inclusive, essa planta veio dele, né? Então, estou vendo para mim, fiz uns testes, gostei do resultado dos bocaches. Então, vou estar começando a utilizar o bocache, né? Além do adubo foliar. Gostei do resultado, bem positivo. Essa também é conhecida como orquídea tulipa, né? É uma planta excelente. Bem legal. Deixa eu colocar aqui. Tem outra aqui, pessoal. Deixa eu tirar a folhinha daqui da flor. Também é a mesma, pessoal, né? Tulipa, bebê no berço. Essa daqui, pessoal, vou colocar aqui no joelho para ajudar, que o vaso é bem legal. Essa daqui, ó, curioso. Olha onde ela deu um cake, pessoal. Olha onde ela deu um cake, bem em cima do bulbo. Interessante. Então, também... Isso aqui está até com aramin, pessoal. Deixou ela pendurada, né? Então, olha aí. As mudas dela, pessoal, é um bulbo, né? Formado assim, já. E um broto. A muda é feito isso, né? E... Para vocês verem, o broto traseiro, ela cai todas as folhas semelhante ao cataceto. Então, está aí para vocês, né? Orquídea tulipa, famosa bebê no berço. Para vocês estarem vendo, o cultivo, como eu falei, casca de pinos, carvão, um pouco de musgo, né? Local com boa claridade, né? Pode ser uma claridade de 60%, 70%. Né? Muito fácil o cultivo, vegeta muito bem. A cega eu faço, pessoal, diárias, sem estar encharcando a planta, só para deixar o substrato levemente úmida. E a planta ter aquela umidade que ela precisa. Né? A adubação dela, pessoal, é feita com bocache e adubação foliar, né? O bocache pode estar colocando uma colher de sopa. No caso, esse vaso grande, duas colheres de sopa. O vaso menor, uma colher de sopa. Se for aqueles vasinhos 10, pode também uma colher de sopa rasa. Aí diminui no vaso, vai diminuir na quantidade, pessoal. Dependendo das orquídeas. E adubação foliar, semanalmente. Tá bom, pessoal? Fica aí para vocês a famosa orquídea tulipa.